Alô? 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 Boa tarde. Boa tarde, sim. Com quem fala? Aqui fala com o doutor Aguinaldo Jaime. Está a falar com o doutor Aguinaldo Jaime, PCA da Unitel. Como? Não entendi. Está a falar com o doutor Aguinaldo Jaime, PCA da Unitel. Ah, ok, PCA da Unitel. Desculpa, quem me deu o meu número? Entendeu o seu número? Foi o senhor Teodoro. Ah, ok. O que pretende? Desculpa. Passado com o marketing da Unitel. Entendi, entendi, entendi. Da Unitel, o que pretende? Olha, antes de mais, eu não sei se você está ao pé dos outros membros da seleção. Não, não. Estou com um colega aqui. Estou com o Mabolulo. Ah, está com o Mabolulo. Pois, eu queria transmitir uma mensagem à nossa seleção, que aí está a competir no cano. Não sei o que é que me aconselha. Se o momento é próprio, se fazemos isso mais tarde, o que é que me aconselha? Pode ser, pode ser agora. Pode falar agora. Sem problema. Pode ser agora? Sem problema. Bom, então, é o seguinte. Nós, Unitel... Eu falar nada. Eu acho que eu acho que parece ser agora.